Minha avó de Fusca, rapaz, confia, mano. Vamo lá, meu compadre. Caraca, mano. Mano, se eu tomar a cesta, já era, mano. Minha avó de Fusca, rapaz. Se eu fazer cesta, não acontece nada, certamente, né, mano. Vamos ver, eu já fiz um vídeo nessa pegada antigamente, galera. Confia, mano. Pra dar uma diferenciada aí nos vídeos, né, galera. Que só tem GTA ultimamente aí, ó. Receba, toma uma cesta de três pontos do... Vou virar o superman aqui nessa partida. Coloquei até a... Minha avó de Fusca, rapaz. Esse vai ser o maior vídeo do canal, rapaz. Vamo lá, mano. Gol de parede. Ai, caraca. Não, 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 não. Não vai ser cesta. Vamo lá. Bateu ali no aro. Granuola. Manito do céu, rapaz. Aí, eu pego. Nossa, por um fio de cabelo, mano. Você tá doido. Nossa, tirei dos dois. Não, vai cair, mano. Aí, não vai, não. Nossa. Minha avó de Fusca, rapaz. Olha o chutão que eu dei. Mais um golzinho pra nós, né, aí, ó. Confia, meu compadre. Deixa comigo, que aqui é o melhor. Aqui é o superman, na verdade. Não, 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 não. Tá mentira, não. Minha avó de Fusca, rapaz. Toma. Vamo lá, confia, mano. Nossa senhora. Minha avó de Fusca, mano. Boa. Eu e o meu time estamos entrosados, mano. Confia. Olha lá. Mano, agora vai sair o gol mais bonito do canal, rapaz. Vá, galera. Errei, mano. Nossa, nem feio ano que vai cair. A minha avó de Fusca ainda caiu, mano. Ó, o gol mais bonito do canal, rapaz. Reconfia, lá. Sai da parede. Voei. E a bola. E caiu, rapaz. Eu sou o superman. Ganhamos. Esse vídeo tá grande, rapaz. Tô ganho. Vamo lá, galera. Confia, mano. É que o vídeo tá grande, mano. Achei que ia acabar rapidinho, aí. Confia, meu compadre. A minha avó de Fusca errou. Esse mapa é novo, mano. Faz tanto tempo que eu não jogo a Hot League. Lá vai. Confia. Opa, rapaz. Confia, galera. O Agalu me tirou, mano. Brabito, mano. O vídeo tá gigante, rapaz. Eu tô com 5 minutos de vídeo, granulo. Ai, mano. Não, não, não. Sai fora. Não, 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 não. Boa. O cara do outro time me tirou, mano. Toma, explosão. Ai. Ah, não, mano. Vamo lá. Boa. Aí, rapaz. Aí, rapaz. Ai. Brabito. Chuta. Não, 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 não. Bra, minha avó de Fusca. Sai fora, rapaz. Galera, se vocês quiserem um vídeo maior, né? De Rocket League mesmo. Meu Deus do céu, rapaz. Deixa nos comentários aí. Bonito. Não. Ai, caraca, rapaz. Não, não, não. Não vai cair. Ai, não. Não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não.